Música Há alguns dias passamos por uma data chamada Quarta-feira de Cinzas. Mas por que Quarta-feira de Cinzas? Há uma mística sobre essas datas, algumas datas religiosas que as pessoas usam quase como um amuleto, quase como algo sensacionalista, poderíamos dizer assim. Não há nada mais, não há nada de grandioso na Quarta-feira de Cinzas. Ela marca o início da quaresma, quaresma aos 40 dias, que antecedem a Páscoa. Mas há algo interessante também na Quarta-feira de Cinzas. A Quarta-feira de Cinzas, ou as cinzas, elas são nos arremetidas até o Antigo Testamento. No Antigo Testamento era muito comum, e é muito comum nós observarmos filhos de Deus, homens santos, ou homens com fé, quantidade de fé, que se arrependem de algum erro, são acometidos, são chamados à atenção deles de algum erro, e eles se arrependem, se contraem, e por fim, de alguns textos, dizem que até eles rasgam as suas roupas e sentam sobre cinzas, ou colocam cinzas sobre suas cabeças. Isso é muito comum, e nós temos exemplos como Davi, quando Natan nos ia a ele do erro, ou chama a atenção dele do erro que ele cometeu em relação a Bate-seba. Nós temos isso também a Jó, quando os amigos dele dizem que tudo o que havia acontecido com ele era por causa de algum pecado, então arrependidos, eles se humilham, ou eles voltam para dentro de si e sentam sobre cinzas, ou colocam cinza sobre suas cabeças. Isso era uma coisa muito comum, e aí que vem a questão do arrependimento. As cinzas, elas nos trazem até a ideia do arrependimento, ou de uma renovação. Isso não é só bíblico, isso não era só entre os judeus. Nós temos também este exemplo em outras culturas, os egípcios usavam isso com potes de cinzas dentro das tumbas. Os gregos, nós temos o grande exemplo da fênix, que renasce das cinzas após um certo tempo, ou após certos acontecimentos. Então, as cinzas sempre é um renovar, um recomeçar. Muitas igrejas, algumas igrejas cristãs, elas usam a quarta-feira de cinza, e até as cinzas como uma simbologia. Eu particularmente não gosto, até não teria problema nenhum em usar a simbologia das cinzas, mas em uma outra época, não no dia da quarta-feira. Ah, mas vou usar na quarta-feira que não seja a quarta-feira de cinza. Pode ser, qualquer outra quarta-feira. Por quê? Porque há a parêntese de que eu posso tudo do carnaval, e na quarta eu recomeço, há uma renovação da minha fé. Então, eu cometo todos os meus deslizes, faço todos os meus pecados no carnaval, e a partir da quarta-feira de cinza eu renovo, é um recomeço numa santificação. É um pouco errado isso. Nós temos que observar que os nossos pecados, o nosso arrependimento, ele tem que ser diário, inclusive dentro do carnaval. Eu cometo pecados, cometi pecados, de inúmeras formas no carnaval, qualquer outro dia do ano, mas algumas pessoas usam a quarta-feira de cinza como uma desculpa para poder fazer tantas coisas e errar ou justificar os seus erros perante a festa do carnaval. Por isso eu não gosto da quarta-feira de cinza disso, dessa forma. Mas não vejo problema nenhum em ter as cinzas como uma simbologia de uma renovação, de um arrependimento e de um perdão. E esse perdão, sim, esse perdão é diário e todo momento através do nosso Salvador, Jesus Cristo.